Todo líder 360 precisa de um exemplo de liderança. Fala líder, seja bem-vindo. E hoje eu quero compartilhar com você seis perguntas bem simples que você vai poder responder para si mesmo e depois então se inspirar num líder de verdade. Eu tirei essa história porque ontem eu estava assistindo do Pânico e ouvindo uma entrevista do Roberto Justus e eles estavam bombardeando ele para que ele assumisse que ia ser candidato à presidência da República. Em dado momento ele pegou e disse o seguinte Eu quero como cidadão contribuir para que o Brasil seja melhor e isso é independente se eu serei ou não candidato à presidência da República. Quero deixar claro que o percentual tem tendência a ser presidente da República de 15%. Ele colocou o seguinte, que quando ele começou a carreira dele ele se inspirava em muitos líderes. Então eu quero trazer aqui seis perguntas para que você possa então escolher um líder para te inspirar e poder dar passos concretos na sua liderança 360, impactar o maior número de pessoas e impactar principalmente a sua equipe. Primeira pergunta, a pessoa que eu quero seguir merece ser seguida? Quais são os valores dela? Será que ela tem caráter? Será que ela entra em ação realmente com consistência? Será que o que ela prega ela vive? Segunda pergunta, a pessoa que eu quero seguir tem seguidores? Verifique se ela tem seguidores. Talvez você vai ser o primeiro a seguir ela e ela é realmente um modelo muito bom. E você vai ser o coautor de difundir toda essa inteligência, essa sabedoria e esses conceitos dela. Mas chances são que se ela não tem nenhum seguidor, ela ainda não é um modelo para você. Então escolha pessoas que tenham seguidores. Pergunta número 3, qual é o ponto mais forte que faz com que as pessoas sigam essa pessoa que você escolheu? Quais são os pontos fortes? São os valores? É a comunicação? É a congruência? É a fidelidade? O que ela tem para oferecer? O que ela tem de bom? Enfim, todas essas coisas. Quarta pergunta que você tem que fazer. A pessoa que eu quero seguir desenvolve outros líderes? Ouvindo o Roberto Justus ontem, acabou me inspirando a compartilhar esse conteúdo e mais. Começar a fazer algumas mudanças aqui dentro da minha própria empresa. E aguarde que vem novidades aí, hein? Quinta pergunta. Os pontos fortes dessa pessoa que eu escolhi seguir podem ser imitados por mim? Ou seja, podem ser replicados por mim? Ontem eu falava num treinamento que eu dei para alguns líderes. Eu dizia o seguinte. A empresa que nós estávamos trabalhando ontem, ela é cheia de processos. E se ela tem processos no meio de mais de 500 colaboradores e esses processos são replicados em todos os colaboradores, quer dizer que esses processos são realmente eficientes, são eficazes e são replicáveis. E essa pessoa que você vai seguir, o que ela faz, o comportamento dela, você consegue replicar para alcançar o mesmo resultado que ela alcança? Pensa nisso. Sexta e última pergunta. Se o ponto forte dela é replicável, quais são as minhas ações agora para que eu possa replicar esse comportamento, esses pontos fortes, e então alcançar os mesmos resultados que essa pessoa alcançou. Se essas seis perguntas fazem sentido, deixa seu like. Se elas fazem sentido e você vai pôr em prática, coloca aqui nos comentários desse vídeo, hashtag vou pôr em prática. E eu vou poder acompanhar você. No mais, dentro da descrição desse vídeo tem meu e-mail. Se você quiser mandar alguma sugestão de vídeo, ou as suas dúvidas, ou a sua história, por favor faça isso. Que amanhã é sexta-feira eu vou responder algumas perguntas que me mandaram e eu posso responder a sua também. Muito obrigado por você estar comigo e eu te vejo amanhã com mais uma Sacada de Liderança. Até mais.